E o nosso voo de hoje tem como objetivo documentar a construção da rodovia BA-649. Essa estrada é uma nova ligação entre a cidade de Itabu, na Ilhéus, na região sul da Bahia. Voo rápido somente para falar como está o andamento da obra e detalhes dessa construção. Mas saiba que aqui é o canal VDS e por aqui falamos sobre fotografia, vídeos e venda de imagens pela internet. Se você quiser conhecer tudo o que se passa nessa comunidade, então se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio. E eu sou Joa Souza, sou fotógrafo e costumo contar história através de imagens. E sapeca o like no vídeo que é pra gente começar mais um voo aqui no canal. Mas o negócio é o seguinte, estamos no canteiro de obras da rodovia BA-649. Essa estrada terá um percurso de 18 quilômetros e ela segue na margem esquerda do rio Cachoeira, num percurso de Itabuna para Ilhéus. A obra está sendo tocada em várias frentes. Em alguns trechos já há aplicação de asfaltos. Em outros pontos está sendo aberto trincheiras junto à mata e as plantações de cacau. A previsão da conclusão da obra é em 2024 e o investimento é de 196 milhões de reais do governo da Bahia. Além da estrada asfaltada, a previsão é que a obra tenha quatro pontes, um viaduto, além de um semianel de Itabuna e outro em Ilhéus. E o objetivo é escoar o trânsito para evitar congestionamento. E essa é uma antiga reivindicação de moradores das duas cidades por conta dos constantes congestionamentos da rodovia BR-415. Essa rodovia faz a ligação da cidade de Vitória da Conquista a Ilhéus, passando por Itabuna. E o fluxo de trânsito no trecho Ilhéus-Itabuna é muito intenso. E estudos não viabilizou a duplicação da BR-415 por ser uma rodovia federal e também por conta da dificuldade de remoção de moradias às margens dela. O que justificou a construção dessa nova rodovia estadualizada. E já comenta aí o que está achando do nosso voo, também comenta se você tem conhecimento da construção dessa rodovia e fala de qual cidade você está assistindo o nosso canal. E aqui de cima podemos ver as águas do velho rio Cachoeira, seguindo seu curso rumo à cidade de Ilhéus, onde vai desaguar. Esse rio é formado pela confluência do rio Colônia e com o rio Salgado. Essa união acontece na cidade de Itapé. O Cachoeira percorre grande parte do perímetro urbano da cidade de Itabuna. Nesse curso recebe parte dos esgotos da cidade. É triste, mas essa água turva do rio é muito poluída. Se você já é inscrito na nossa comunidade, já sabe que sempre peço ajuda para a produção dos nossos conteúdos aqui do canal. E você pode ajudar de várias maneiras. E a primeira delas é fazendo uma contribuição de qualquer valor por meio de Pix ou um Valeu Demais. Dessa forma, posso usar para deslocamentos e outras despesas. Mas isso se você puder e quiser contribuir com o nosso trabalho. Mas você pode ajudar também deixando o like e comentando nossos voos ou indicar para aquele amigo ou amiga que gosta desse tipo de vídeo. Um fato interessante dessa rodovia é que durante o processo de fundação, estão sendo colocados cerca de um metro de pedra na sua base. Essas rochas estão sendo coletadas em lagedos que estão no curso da estrada. Inclusive, foi instalada uma britadeira para a trituração de rochas em formato de brita e gravilhão. Portanto, é muito perigoso a aproximação de veículos e pessoas pelos trechos onde estão sendo feitos as detonações das rochas. E se por acaso você não está inscrito na nossa comunidade, a hora é agora! Também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum episódio novo. E se precisar de imagens aéreas, me chama que eu vou! Tá aí meu Instagram. Não esquece de me seguir também. E essa é a região cacaueira, uma das áreas mais arborizadas e com muita preservação da Mata Atlântica. Essa preservação em parte é por conta da cultura do cacau que precisa de sombreamento das árvores para prosperar. E é muito bonita mesmo. E vendo daqui de cima, fica mais linda ainda. Nesse trecho podemos ver trabalhadores fazendo os últimos detalhes para a colocação do pavimento. E estamos a bordo do Mini 2 da DJI. Se quiser adquirir uma aeronave dessa, veja o link na descrição. Mas como eu disse, desde o início era somente um voo rápido para documentar essa obra da BA-649. Espero que tenha gostado do voo. E eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo!